Deixa o tempo passar O tempo passa e tudo volta pro lugar E não foi tempo perdido Um novo amanhecer e tudo faz sentido No tempo certo tudo volta pro lugar No tempo certo Então se estire mais um pouco Encontra o teu caminho E só mais uma coisa Espere o tempo passar A sua hora vai chegar Espere mais um pouco Encontra o teu caminho E só mais uma coisa Espere o tempo passar A sua hora vai chegar Não foi tempo perdido A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar Música Tchau, tchau E se liga o amor, quando o teu caminho Só na sua cor, esconde a cana A fã, a fã, a fã Não vou dar pra tirar o amor E se liga o amor, quando o teu caminho Só na sua cor, esconde a cana A fã, a fã, a fã, a fã A fã, a fã, a fã e a fã